Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alexandre Machado e você está no nosso canal Alex Tutoriais. Hoje nós vamos fazer uma reforma no nosso telhado. Vamos mudar o nosso telhado por completo. É o telhado onde a gente passa bom tempo no final de semana, assando nossa carne, tomando uma boa cerveja, com boas amizades. Compartilhe aí, curta nossos vídeos, fique no nosso canal. Valeu? Um grande abraço. Vamos lá para esse vídeo. E vamos mostrar esse vídeo em duas etapas. Essa primeira etapa vamos levar ele até a construção do telhado. do tijolo. E logo em seguida a gente vem montando a madeira, a telha em si. Valeu? Grande abraço. Bora lá para esse vídeo. Valeu. Então aqui é o teto anterior. Vamos mudar esse teto. Vamos mudar esse teto para aquela telha romana. Vamos tirar essa telha colonial. Essa foi a primeira etapa. Vamos desmanchar esse teto todo. Estamos aqui destegando na casa. Vim com o teto novo e vamos trocar tudo que é madeira também. Então acompanha aqui o vídeo. Vai ser em duas etapas esse vídeo. Valeu? Essa é a primeira etapa. Desmontando e levantando a parede. Dando continuidade aqui, ó. Vamos tirar o frechal. Em cima do frechal antigo, nós vamos levantar a parede. Aqui o pedreiro está tirando as telhas. Estamos começando a desmontar tudo. Vamos tirar essa churrasqueira também, que não está prestando mais. Mas é um serviço grande, mas vai ficar bem feito. E logo você vai ver sendo coberto, colocando telhas novas, madeira nova. Vai ficar perfeito. Esse teto já está bem antigo. Esse teto já tem uns 10 anos. Agora vamos colocar um teto novo em cima aqui. Estas aqui são as telhas que a gente está tirando. Pode ver que é uma telha diferente. É mistura de várias telhas. Foram quebrando. Só botando uma telha em cima da outra e ficou muito mal feito. Por isso o motivo da mudança. Aqui retiramos todas as telhas para fazer esse novo teto. Olha como é que ficou. Agora vamos tirar a ripa, tirar a caibo. E no final da parede, vamos levantar quatro fileiras de tijolo. E vamos botar aquele teto romano, com telha romana. Aqui, vamos levantar quatro tijolos. Está ali a marcação do caibo. Ali, vamos descer um... Até ele arrumar o grau dela. A queda dela. Então vai ser essa queda aqui, de 35 graus. Vamos levantar aqui quatro fileiras de tijolo. Até aqui, vamos arrancar esse teto todo. Essa linha aqui, vamos subir também. Ela está baixa. Vamos aproveitar a linha, aproveitar os caibos. E é isso aí. Vamos tocar nossa obra hoje aí. Fazendo esse teto aqui. Isso aqui vai ser desmanchado agora tudo. Tirar a parte de ação. E daqui a pouco, eu venho mostrando a parte da parede em cima. E o nível que vai ficar de queda. Nessa etapa aqui, já tiramos todas as telhas. Já tiramos o caibo. Tiramos as ripas. Tiramos tudo. Aqui ficou o teto desmontado. Sem nada. Só ali no local. Aqui, ó. E aqui, em cima dessa parede. Vamos levantar mais uma parede de tijolo. Que você vai ver aqui no decorrer do vídeo. Eu ia aproveitar essas armadeiras. Todas. Mas não compensa. Vamos colocar caibos novos. Telha nova. Tudo novo. Vamos deixar um visual bem legal. A nossa área de lazer aqui. Então, agora estamos fazendo aqui a massa. Aqui, ó. Essa massa aqui vai servir. O andame já está pronto. Vamos começar a puxar as paredes lá de cima. Como eu lhe disse, vai ser três. Acho que é quatro fileiras de tijolos. Para dar o declínio de 35 graus da telha romana. É isso aqui, ó. Estamos tirando aqui. Vamos puxar ela até o canto. Vamos desempenhar aqui. E é isso. Voltamos já. Com os tijolos no local. Eu tenho também... Aqui, para quem não sabe, a mão francesa. Para a gente botar o frechal dentro. Onde vai sentar os caibos. Mas... Estamos aqui, né? Continuando. É isso aí. Mas compartilhe aí nossos vídeos. Curta. Se inscreva. Aí. Para você construir aí na sua casa. E não fazer um teto mal feito como era aqui nessa casa. Valeu. Vamos deixar esse teto novo de novo. É... Estamos aqui. Fizemos a parede, né? O desempenho. Olha a altura que ficou. Estamos aqui. Terminando esse vídeo. E logo vem com outro vídeo. Mostrando a gente colocando a madeira. O teto e as telhas. Mas aqui. O processo foi esse aqui. Como foi desmanchar um teto. E fazer novamente. A altura que ficou. Essa linha aqui. Vamos levantar. Ali, ó. Levantar a linha. Pupar queda de 35 graus. Graus da telha. Então é isso aí. Muito serviço. E... Logo a gente vem com esse teto pronto aqui. Mais um serviço concluído. Aqui. Como é que vai ficar. Estou mostrando aqui distante. Aí. Beleza. Então mais um teto pronto aí. Vamos voltar logo com... O teto na madeira. Os caibo. E a telha. Valeu. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal. Primeira etapa da telha. Até o próximo vídeo. E aí. Obrigado.